Eu já falei pra você, não se envolver Minha mente é de um ano e coração me dá dor Mas se tu quer fuder, broca que hoje vai ser Sexo de verdade hoje tem baseado, então vem Vem jogando a xota para o MT agora Vem jogando a xota para o Dênis agora Joga tchaca tchaca, joga joga tchaca na piroca Joga tchaca tchaca, joga joga tchaca na piroca Porque se tu vir, MT te arrebenta Porque se tu vir, o 2K te arrebenta Eu não sinto amiga